A CIDADE NO BRASIL Olá, pessoal! Hoje eu tô animadão! Olha só como eu tô todo lindo! Minha mãe quem comprou, minha madrinha costurou Essa roupa de madrudo que meu padrinho custeou! Olha só, pessoal! Quanta alegria e animafão! Nessa semana especial, vamos comemorar o São João! Eu aqui já estou prontinho, esperando começar Essa festa é tão bonita e na rua vou brincar A madrinha e o padrinho vão comigo pra arraial Olá, Pitombinha! Como você ficou abunitado de matuto! É verdade! Muito lindo! E eu estou vendo que você está um verdadeiro poeta! Obrigada, padrinho! Obrigada, madrinha! Que bom que vocês chegaram! Eu estava esperando o ansioso! Oba! Nós vamos sair pra comemorar a festa junina! Não, Pitombinha! Este ano será diferente! Ainda não estamos podendo sair pra festejar, dançar forró, quadrilha, como gostamos de fazer Neste momento, ainda precisamos ficar em casa Porque mais importante que a diversão é preservar a vida e a saúde Isso mesmo! Mas quem disse que em casa não vai ter diversão? Essa semana será muito especial e divertida Vamos juntar alegria com conhecimento e a nossa festa estará garantida Preparamos uma programação toda especial pra você, querido estudante Bom, um poeta eu já sou Meu padrinho e minha madrinha Na TV escola eu aprendi a rimar e fazer quadrinha De casa eu não posso sair Mas vocês prometeram atração Já coloquei minha roupa nova E qual vai ser a diversão? Ah, Pitombinha! Vamos explorar com vontade A nossa cultura nordestina Nesta semana especial, toda a tradição junina Eita época gostosa Tanta coisa pra viver Mas tem gente bem miúda que tá começando a aprender Quero aprender muitas coisas Sobre chote, chachá do baião Sobre as quadrilhas juninas Sobre forró e São João Quero provar das comidas Da candica do coral Da pamonha do pé de moleque E de tudo que tem na raião Então fica ligado Pitombinha Que a semana está só começando A TV escola está no ar Pra gente aprender brincando Afasta o sofá da sala Enfeita com bandeirinha e balão E a gente aqui vai te ensinar Sobre forró e tradição Vê-se aquela roupa bonita Xadrez do vestido de chita E em casa vamos brincar Chama a família, criança Não vamos perder a esperança Que a pandemia vai passar Ano que vem vai ser só animação Festa junina na escola E arrasta pé no salão É isso aí Pitombinha Não vamos desanimar Continue cuidando E a vida preservando Que São Pedro e Santo Antônio Vai na frente nos guiando Nessa semana especial De alegria e diversão Tudo isso foi planejado De dentro do coração E a gente aqui termina Essa prosa cheia de rima Gritando Viva o São João Eita Eu lembrei de brincadeira junina Bem legal padrinho Qual é Pitombinha? Diz aí Vamos brincar de adivinhação Eita Me lembrei de uma boa Quero ver quem vai adivinhar Sou amarelo Com capa bem verdinha Sou muito saboroso Com sal e manteiguinha E aí? Eu sei o que é Eu adoro comer É milho Eita padrinho O senhor é muito esperto Faz uma pra mim madrinha Vai, vai Deixa eu ver se Pitombinha é esperto mesmo Adivinha aí Visse No fogo pula e pula Até ficar bem branquinha Pode ser doce ou salgada Ou salgada E ela é bem gostosinha E aí? E aí Pitombinha Essa é fácil Pensa bem Ai eu tô pensando Eu tô pensando Eu já sei Eu adoro comer É a pipoca Muito bem Muito bem Pitombinha Que massa minha gente Nesse nosso arraial Já começou bem E nesta semana A gente vai ter uma programação especial Não é Reginaldo? Isso mesmo Amanda Nossos estudantes Devem ficar atentos As aulas também Vão entrar no ar Num clima muito junino Muito bem Aproveitem as aulas Dessa semana Fiquem ligadinhos E até breve Tá bom? Tchau galerinha Por aqui Vamos dançar Um forrazinho bom Vamos embora Vamos sim Pitombinha Tchau galerinha Tchau galerinha E aí Legenda Adriana Zanotto